Escolhi o curso de Serviço Social por ser uma área de futuro. Acho mesmo que temos um contributo essencial para a sociedade. Penso que as mais valias do curso de Serviço Social são a sua multidisciplinaridade, porque nós não aprendemos apenas Serviço Social, temos também a área de Sociologia, Psicologia, Economia, Direito. Um professor, uma vez em conversa comigo, disse-me porque é que não vais para Serviço Social, acho que tem tudo a ver contigo. Entretanto, fui à internet fazer uma pesquisa sobre as unidades curriculares. Tinha tudo, Direito, Ciências Sociais, Psicologia, ou seja, todas as áreas que eu gostava estavam todas neste curso, entretanto, assim, é o melhor. Atualmente frequentada por cerca de duas centenas de alunos, a Licenciatura em Serviço Social é uma oportunidade única para conciliar uma formação dinâmica e de qualidade com o melhor da vida académica. Com a duração de sete semestres, é o mais recente curso da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e um dos mais jovens da UC. Todos os anos a Licenciatura é procurada por cerca de 350 alunos, dez vezes mais do que o número de vagas disponíveis. Cerca de 70% dos estudantes escolhem o curso como primeira opção. Foram três anos intensos. O curso são três anos e meio e o último semestre é um semestre de estágio. E nós todas, quase sem exceção, acho eu, quando chegávamos ao fim do estágio, é que achávamos que estávamos prontas para começar realmente o estágio. e eu acho que o curso é um pouco assim, porque aquilo que foi mais fundamental para mim aprender, mais formalmente até, foi esta capacidade de vermos as coisas para além daquilo que é óbvio. Estamos a falar de questões como problemas como a pobreza, exclusão social, desemprego, problemas ao nível das famílias, do envelhecimento. Aliando métodos de trabalho clássicos com técnicas inovadoras, o curso de serviço social da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação pretende formar profissionais que se distinguam pela qualidade científica e técnica. Durante sete semestres, os alunos encontram uma formação teórica, inter e multidisciplinar nas áreas do serviço social, psicologia, ciências da educação, sociologia, direito, economia, metodologias de investigação científica e informática. Estas competências vão permitir ao estudante trabalhar em organizações, serviços e projetos nas mais distintas áreas. Ao longo dos três anos e meio da licenciatura em serviço social aqui na Faculdade, nós procuramos capacitar os nossos estudantes para a compreensão profunda e complexa das desigualdades sociais, económicas e legítimas. Procuramos, sobretudo, que eles se entendam a eles próprios como agentes promotores de cidadania, não só de populações em situação de vulnerabilidade, mas também no sentido de promover estratégias de desenvolvimento social e económico mais consistentes, mais profundos para toda a população. E, portanto, são, sobretudo, não técnicos no sentido estrito, não procuremos formar técnicos nesse sentido, mas agentes promotores de cidadania e de justiça social. Consciente da importância de alargar horizontes, a licenciatura em serviço social colabora com outras faculdades, estabelece ligações com a comunidade e com o setor profissional. Tem protocolos com instituições de ensino superior espalhadas por todo o mundo. O que é a Universidade de Coimbra? Bem, eu decidi vir para a Universidade de Coimbra porque eu pesquisei na internet e vi que é uma universidade bem tradicional aqui em Portugal e bem requisitada. assim, não só pelas pessoas que moram aqui em Portugal, mas pelo resto do mundo. É uma cidade bem cultural, bem de trocas de experiências mesmo. E aí, por isso que eu decidi a Universidade de Coimbra. Esse curso é muito bom aqui. Os professores são muito bons e eles proporcionam esses momentos onde nós podemos trocar, como eu já disse, experiências com nossos colegas e têm superado as expectativas. O programa de Buddy tem nos auxiliado bastante, porque o contexto é tudo muito novo. Eu fiz Erasmus em Praga, que acho que é uma experiência única, que, portanto, onde criamos competências mesmo em termos do desenrasca, porque nós chegamos lá e temos de conseguir organizar-nos num sítio completamente diferente, a realidade é completamente diferente. Para colocar os alunos em contacto direto com a sociedade, a licenciatura em serviço social faz a ponta entre o meio académico e o profissional. Com uma taxa de empregabilidade a rondar os 85% e mais de uma dezena de protocolos, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra garante e supervisiona estágios pré-profissionais de forma contínua e especializada. Eu fui orientadora de estágio de uma aluna no curso de serviço social. Achei que é um curso muito prático e investo exatamente nessa área, porque, de facto, o serviço social e o ser assistente social é exatamente isso. Portanto, é a flexibilização da nossa praticidade diária. Eu elejo como principal qualidade dos alunos, no contexto do estágio, a capacidade que eles demonstram de análise, de reflexão, de questionamento, de curiosidade relativamente aos problemas sociais que lhes são apresentados no âmbito do estágio. A Faculdade proporciona também aos estudantes a possibilidade de participar em investigação científica, por exemplo, no âmbito do Observatório da Cidadania e Intervenção Social, e em voluntariado e outras atividades de intervenção na comunidade envolvente. A Licenciatura assegura a continuidade dos estudos de segundo ciclo, através do Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, que resulta de uma parceria com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E através da colaboração e intercâmbio com o Master in Comparative European Social Studies, um Mestrado Europeu em parceria com a ZUID University of Applied Sciences de Maastricht, na Holanda, e a London Metropolitan University. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti